A partir desta sexta-feira, médicos de todo o Brasil podem se inscrever na segunda edição do programa de valorização dos profissionais na atenção básica. O objetivo do Provab é complementar a formação desses profissionais de saúde e prepará-los para atuar em áreas vulneráveis, mais pobres ou no interior do país. A repórter Carolina Becker traz ao vivo mais detalhes do programa. Boa noite, Carolina. Boa noite, Luciana. Estimular a formação do médico para as necessidades reais da população brasileira e levar esses profissionais para os locais de maior carência desse serviço. O Provab valoriza os médicos recém-formados que atuarem durante um ano nas periferias das grandes cidades, nos municípios do interior e também nas áreas mais remotas do país. Eu converso agora com Felipe Proenço, ele é diretor adjunto do Departamento de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Explica para a gente um pouco mais sobre o funcionamento desse programa e quais as novidades em relação à edição do ano passado. Boa noite. Então, o Provab é um programa que possibilita a atuação do médico de forma supervisionada na atenção básica com enfoque para os municípios de maior necessidade. Então, os municípios do interior e regiões como periferia de grandes cidades. O programa para esse ano de 2013, ele está trazendo algumas novidades bem importantes. Dentro dessas novidades, o que a gente está colocando é o pagamento de uma bolsa de 8 mil reais mensais para o médico, além da possibilidade de ele estar cursando uma especialização em atenção básica, que também vai estar ajudando nesse processo de valorização da atenção básica. Quais profissionais podem participar e como que eles devem proceder para se inscrever para aderir ao programa? Os médicos graduados, que são portadores de diploma e do registro profissional no CRM, eles apresentam um processo de adesão através do site ofertado pelo Ministério da Saúde e podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro para estar participando do programa. E os municípios, os gestores que quiserem receber esses médicos, como que eles devem fazer para aderir ao Provab? Os municípios também já vêm demonstrando um grande interesse, demonstrando a necessidade desse profissional para o país e eles podem estar se inscrevendo também através do site do Ministério da Saúde até o dia 1º de fevereiro, agora próximo. E como que foi a edição do ano passado? O que teve de resultado? A gente teve uma participação interessante, foram 381 médicos que participaram do, que estão participando do Provab e que puderam trabalhar dessa forma supervisionada nas unidades, sendo avaliados e também com a questão de incentivo para ingresso nos programas de residência médica, que é uma das características importantes do programa. Obrigada diretor pelas informações. A adesão ao programa pode ser feita pela internet no endereço provab2013.saude.gov.br